Olá, vamos aos destaques do NC2 para esta quarta-feira, 11 de abril de 2018. Chuva causa estragos e deixa famílias desabrigadas em Caxias. Uma hora da manhã eu estava puxando lama aqui da porta da minha casa para não encher de água. E foi muita água, foi muito terrível. Defesa Civil alerta moradores de áreas de risco devido a enchentes e alagamentos na cidade. Em caso de necessidade, ligue 3421 8513. Esse telefone está disposto 24 horas. Deputado e pré-candidato ao Senado, Everton, critica prisão de Lula e excessiva presença do judiciário no processo eleitoral. Não teve nada concreto, tudo ilação, suposição, achismo. O Hospital Regional faz balanço positivo após a instalação da unidade de tratamento contra o câncer. Já conseguimos diagnosticar vários casos e esses casos todos já estão em tratamento ou em radioterapia ou em quimioterapia. Daqui a pouco no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição.